O que está feito foi exatamente aquilo que nós sempre dissemos que ia ser feito. Tudo aquilo que outros andaram a inventar, andaram a inventar. Nada disso aconteceu porque quer eu, quer o vice-presidente, quer o vereador Francisco Caray, quer a vereadora Joana Balsimão, muitas vezes repetimos aquilo que estava a ser feito e que está hoje concretizado. Por isso o que fica agora a faltar é concessionar quer a cafeteria, quer um espaço comercial que também ficará aqui a funcionar e com isso também obter receitas para a manutenção do próprio skatepark. Mas efetivamente o que temos aqui é o cumprir de algo que assumimos e que cumprimos. E isso ninguém pode agora negar. Enfim, senão então a loucura seria muito maior de falar agora que iríamos destruir aqui o skatepark, que nunca foi essa a intenção e por isso sempre afirmámos que íamos fazer a requalificação, que ela está feita e que ficaria ao dispor da comunidade, quer da comunidade da envolvente, quer da comunidade do Conselho de uma forma geral, quer de todos aqueles que nos visitam também em Cascais, assim como também o fazem noutros skateparkes no Conselho de Cascais, já que este não é o único no Conselho de Cascais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho